algumas medidas. São hoje meus convidados, Sónia Fertuzinhos, Rui Moreira de Carvalho e António Rodrigues. A todos, muito obrigada por estarem aqui connosco. Começava por si, foi muito positivo para o governo português esta nota positiva que a Moody's apresentou ao orçamento português? Eu acho que obviamente é positivo para Portugal, em primeiro lugar, e para o governo naturalmente, que é o responsável pela proposta de orçamento que foi aprovada na Generalidade. Eu julgo que esta avaliação e alguma serenidade que agora se conseguiu encontrar relativamente ao orçamento prova bem de que tudo aquilo que aconteceu até aqui, desde a apresentação do esboço até a aprovação na Generalidade, foi um processo que é normal e que, sendo normal, deve ser tratado como tal e, portanto, muitas vezes, muitas das discussões que tivemos e que muitas vezes se exagerou e se puxou por todos os argumentos de desconfiança relativamente àquele orçamento. Bom, espero que agora, com um pouco mais de calma e tranquilidade, se possa encarar este orçamento como aquilo que ele é. E gostava de voltar a repetir o que já disse neste programa. É um orçamento que, no essencial, cumpre com os compromissos que o Partido Socialista assumiu com os portugueses. E, portanto, quando o Moody's agora vem dizer que é um orçamento, enfim, que se pode levar com seriedade, essa seriedade engloba os compromissos que o Partido Socialista assumiu e que cumpriu. E é um orçamento que, obviamente, como desde o início sempre dissemos, também, para além de cumprir os compromissos com os eleitores, cumpre os compromissos com Bruxelas, os nossos compromissos relativamente à consolidação orçamental e, portanto, é um bom orçamento. É precisamente esse acrescento de consolidação orçamental que a Moody's elogia, porque é precisamente a diferença entre a primeira proposta e esta que está agora aprovada na Generalidade, que a Moody's vê com bons olhos. Estamos perante uma austeridade de esquerda? Não, eu julgo que não estamos perante uma austeridade de esquerda. Eu julgo que o que este orçamento prova é que é compatível o equilíbrio entre os compromissos de consolidação orçamental e novas políticas, desde logo novas políticas económicas, que têm por base o objetivo de redinamizar a economia e a criação do emprego e, portanto, é nesse equilíbrio que este orçamento foi aprovado e que, desde o início, foi construído. Portanto, eu julgo que não estamos a falar de austeridade, estamos a falar de dois objetivos que se procuram equilibrar. Rui Moreira de Carvalho, acha que o PCP e o Bloco de Esquerda tiveram que renegar a sua identidade para aprovar este orçamento do Estado? Não, acho que continuam a fazer um excelente trabalho de opinião, de crítica, porque este orçamento também não é um orçamento deles, portanto, acho que continuam a fazer o trabalho que sempre fizeram. Como a diferença, ao fim de 40 anos, é que votaram a favor. O PCP, no caso do Bloco, é mais recente, mas o resto, o que se ouve é que não é o orçamento deles. Mas considera que a esquerda estaria disponível para aprovar um orçamento idêntico a este em 2017? Idêntico a quê? Em termos de déficit, em termos de dívida, em termos de coleta de impostos, despesas? E em termos de medidas, sim. Se fosse deles, apoiavam os mesmos números. Se for dos outros, naturalmente devem votar a conta, são dos outros. António, faço-lhe a mesma pergunta. Considera que o PCP e o Bloco estarão disponíveis para aprovar um orçamento semelhante em 2017? Isto não se trata de orçamento. Nunca em momento algum. Aliás, deixe-me que descodifique a imagem que se passa relativamente ao comentário da Moody's, porque a Moody's falava da possibilidade de eleições antecipadas, que eu creio que nunca houve. É uma invenção relativamente a isto. Assim como, podemos falar do orçamento e dizer, finalmente, hoje temos uma proposta fantástica, como a Moody's acaba por dizer, mas esquecemos tudo aquilo que esteve atrás. Se era tão bom e se este orçamento era tão bom, porque o esboço já não tinha os contornos deste orçamento. Porque é que houve a necessidade de haver mais do que uma errata, e uma errata que não era estar a modificar as gralhas que havia no orçamento, mas coisas graves, como alterar a própria situação da carga fiscal, que uma vez era mais alta, outra vez era mais baixa. Este tipo de situações demonstra que, de alguma forma, andámos aqui a tentar encontrar uma solução, ao invés de propor uma solução. Tentámos encontrar algo que pudesse ir ao encontro daquilo que o PCP e o Bloco de Esquerda queriam, aquilo que o Partido Socialista quis impor como corolário das suas propostas governamentais, mal seria se não assumisse esta situação, e aquilo que lhes foi imposto por Bruxelas no sentido de tentar cumprir o mínimo dos resultados que estavam estabelecidos. Portanto, o Bloco e o PCP vão andar, como andaram agora na aprovação da generalidade, como o farão na votação final global, da qual também nunca tive dúvidas que o iam votar, como votaram. Como creio que não deixarão de votar o próximo orçamento, o que quer que seja que lá esteja, não por uma questão financeira, não por opção fiscal, mas acima de tudo por questões políticas, por questões políticas daquilo que lhes interessará a cada um destes protagonistas no seu momento. Isto é, interessa a cada um consolidar a sua posição eleitoral ou não? Tirarão, assim ou não, o apoio ao governo do Partido Socialista. Assim como o Partido Socialista forçará uma determinada posição se lhes interessasse, se lhe interessasse, nessa altura, realizar eleições antecipadas. Eu creio que é neste jogo que vamos estar ao arrepio daquilo que são as soluções, porque as soluções, bem de ver, as soluções do Partido Socialista, as iniciais, seriam, presumivelmente, aquilo que eram as opções do Partido Socialista, mas foram obrigados a ter que mudar e, portanto, este orçamento não corresponde à sua própria vontade inicial. Portanto, nós vamos andar aqui, no fundo, neste jogo, durante este oportuno, independentemente daquilo que é o orçamento. Considera que os apelos recentes que temos ouvido por parte de vários elementos do Executivo e pelo próprio Carlos César, de estender a mão ao PSD e ao apelo, aos vários apelos que têm sido feitos ao consenso com a direita, resultam do receio que o Executivo tem de eventuais riscos de cumprimento do orçamento do Estado e da necessidade de um tal plano B que possa ser difícil à esquerda de aprovar. Eu julgo que esses, enfim, esses, não sei se são apelos, essas sugestões, é menos dramático que apelo, essas sugestões têm a ver com aquilo que o Partido Socialista considera, e eu pessoalmente considero muito importante, de, num momento em que o país enfrenta vários desafios, nós consideramos que este orçamento é positivo, mas é positivo no contexto de vários desafios que o país tem que enfrentar e que procurar resolver, e, portanto, é bom que as soluções encontradas possam reunir o maior consenso por um lado, envolvimento de todos por outro, para que aquilo que for sendo feito tenha o maior apoio e, tendo o maior apoio, seja mais sustentável no tempo e mais constante no tempo. Mas por que é que o PS não esteve disponível para esses mesmos acordos, esses mesmos acordos quando Portugal estava numa situação, diria-te, talvez, se calhar mais grave, quando estivemos perante um período de ajustamento financeiro? Bom, aí nós temos que rever a história, porque a história diz-nos, se nós formos olhar bem para ela, não foi o PS que esteve indisponível, foi a maioria direita que nunca quis envolver o Partido Socialista nessas decisões e, portanto, aí eu acho que a história tem que ser um bocadinho revisitada para vermos exatamente o que aconteceu. Mas permita-me que diga duas coisas. Em primeiro lugar, eu parece-me que o facto de 42 anos depois da Revolução do 25 de Abril ser possível o Partido Comunista Português, por um lado, e o Bloco de Esquerda, por outro, sem esquecer o Partido Ecologista aos Verdes, votar em um orçamento de Estado pela primeira vez na nossa história é um facto que eu, pessoalmente, considero muito positivo e que espero que possa trazer o maior amadurecimento da nossa democracia e uma maior capacidade de nós, enquanto sociedade por um lado e os partidos políticos no seu conjunto por outro, conseguir ajudar nas decisões do país de uma forma mais efetiva e não apenas do lado do protesto. E, portanto, parece-me que este acontecimento não é um acontecimento de sumendos importância e não o enquadro na busca da estratégia política reduzida ao seu aspecto mais pequeno. Eu considero que este é um acontecimento muito relevante e que a mim, enquanto portuguesa, enquanto cidadã, me dá renovada esperança no que possa ser o evoluir da nossa democracia e da nossa sociedade e, sobretudo, da tomada de consciência e de posição conjunta em cada momento relativamente àquilo que é importante. Acho que o país pode e sai reforçado deste acontecimento. Por outro lado, há pouco o António falava em que somos obrigados a encontrar as soluções, que este orçamento não é uma proposta, mas é o resultado. Claro que este orçamento é uma proposta. Teve que ser negociado à esquerda. Teve que ser negociado. Mas, repare, o orçamento foi negociado à esquerda, como foi negociado com as instâncias europeias e é bom que assim seja. Esse é o processo. O orçamento não é um documento fechado que se entrega na Assembleia e que só é bom se sair imaculado. Não, isso não era a democracia. Isso era a negação da democracia. E, portanto, o que aconteceu foi um processo normal, saudável em democracia, de negociação, de ajustamento, sim, e de diálogo, sim. E isso é bom. Como é que entende a opção do PSD em não apresentar qualquer proposta na especialidade, precisamente neste âmbito de amadurecimento da democracia? E de que forma é que entende o facto do CDS optar por fazer essa apresentação de propostas de alteração na especialidade e se isso não resulta de uma demarcação mais significativa entre os dois partidos da direita? Não, não tem nada a ver com a demarcação de partidos da direita. Cada partido escolheu a sua própria estratégia relativamente à questão orçamental. O PSD optou por não apresentar nenhuma proposta porque considera que estruturalmente discorda do orçamento. E os objetivos, a forma e o método relativamente ao orçamento não eram os do PSD. E, necessariamente, não faria sentido estar a apresentar propostas que iriam desvirtuar ou que seriam necessariamente chumbadas por parte da maioria de esquerda, que alteraria inclusivamente aquilo que é o resultado final. Nós entendemos, e partimos sempre deste pressuposto, já o disse aqui, felizmente que vai haver orçamento para podermos julgar de forma real aquilo que o Governo se pretende fazer. Mas, acima de tudo, o Governo tem que responder exatamente por aquilo que quer fazer. Não faz sentido nós estarmos a alterar aquilo que o Governo quer fazer. Assuma as suas responsabilidades. Estamos de acordo com isso. Não fazia um contributo normal dos partidos políticos em tentar melhorar as propostas uns dos outros? Mónica, fazer o que? Propor a retoma da proposta do IRC que o Partido Socialista negociou, acordou no passado e que pôde deixou cair? Ou alterar tudo e sistematicamente as propostas que o Governo anterior tinha em cima da mesa? Falemos da reversão dos transportes, da concessão dos transportes, falemos da questão da TAP. Tudo situações que há evidência resultável que eram a política do Governo anterior e que este Governo entendeu alterar. Que sentido faria agora estar a pôr em cima da mesa todas essas questões, quando elas nem tão pouco estão concretizadas, afinal, são inunciações políticas que esperamos que venham a ser concretizadas no âmbito da responsabilidade deste Governo, mas que não faria sentido? Ou faz sentido estar a propor que vamos querer fazer, como muitas vezes outros partidos fazem, não estou aqui a nomear ninguém, que queremos antes um hospital ali ou uma centro de saúde ali? Isto não faz sentido e sabemos que é para a política autárquica e não para a política nacional. E, portanto, a nossa estratégia foi assumida, dizer, nós discordamos deste orçamento, não vale a pena estar a apresentar propostas apenas e só para que conste publicamente, a nossa política e a nossa estratégia seria outra, o Governo quer assumir nesta, que assuma. Ora, nós não podemos brincar a apresentar propostas que pudessem vir a desvirtuar o valor do déficit, a desvirtuar aquilo que são os resultados do déficit estrutural em termos finais. Isto fica muito claro relativamente à nossa posição, que sentido faz estar a apresentar isso quando se sabe aquilo que nós queremos fazer. Mas a nossa alternativa há de ser construída, na nossa alternativa há de ser construída no momento em que nós estivermos, para nos prepararmos para oferecer uma plataforma de Governo diferente. Entendemos é que é tempo deste Governo começar a governar, coisa que ainda não vimos, porque porventura ainda não tem os direitos de governos para isso. Muito bem. Mas isso concordamos. Os compromissos que nós assumimos, a maior parte, já estão em efetivação de... Estou querendo dizer que já não precisamos de Governo para mais nada? Não, não, não. O essencial dos nossos compromissos já está aprovado e em vigor. A responsabilidade está vertida também para o Orçamento. É tempo de o Orçamento começar a ser aprovado em termos finais e executado. Verifiquemos a execução orçamental, se ela é realista ou não é realista. E nessa altura falaremos. Quando houver um novo Orçamento e uma alternativa, porventura teremos uma perspectiva diferente. Outro dos temas que gostaria de introduzir na nossa conversa... Com certeza, por favor. Eu estou de acordo com a Sónia. Mas respeito à Múdice, acho que é muito importante para Portugal a leitura e mostra também o senso de responsabilidade do Governo, porque em rigor está a cumprir com o déficit que estava previsto no 2.2, está a cumprir com a despesa estrutural, com o déficit estrutural, e também com a dívida pública. Ou seja, os macro-propósitos que existiam vão continuar e não vão alterar. O que quer dizer é que há um sentido de responsabilidade. Os caminhos para o atingir são manifestamente diferentes. Estamos a assistirmos a uma questão ideológica. Agora, cabe a segunda etapa, que é ver a execução, que é outra etapa. E aí, penso também, e todo acordo também com o António, que não deve perturbar o processo a entender se, de facto, esta linha estratégica, porque pressupõe uma ruptura estrutural no seu fundamento, que foi o ponto de partida, digamos, que foi vou negociar uma outra linha ideológica e, portanto, porque vou conseguir. Agora, a execução, vamos a ver. Vamos ver, analisamos, na semana passada, os riscos que ela poderá ter. Mas aí caberá o tempo de execução, o tempo do orçamento está feito, está aprovado, há medidas importantes, há medidas interessantes. Estruturalmente, eu estou de acordo, por exemplo, que se vá mais ao consumo que se vá aos rendimentos, em termos de despesa. Em abstrato, eu prefiro que taxem, digamos, os combustíveis e, por aí fora, do que taxem os rendimentos. Não considera que é uma medida mais cega? É mais cega, é mais... Enfim, cega, cega. Tudo que impostos é tramado. Mas uma questão é, é verdade, uma questão é consumo, que é quem consome paga, outra coisa que é rendimentos, que é quem tem mérito, eu estudo, eu faço uma função de trabalho, estou aqui. E aqui, permita-me que dê só um ponto final, que é um cumprimento ao vosso grupo económico, ao diário económico, quando eu comecei a escrever em 98 ou 99, há quase 20 anos, e aprendi muito, e vê-se o que é a diferença de restauração ao ajustamento. A vossa situação económica, que foi publicitada através de um comunicado da vossa direcção, mostra a diferença entre o público e o privado. Alguns de vocês estão a um intervalo de tempo sem receber ordenados. Isto era impossível no público, que o público nunca pensa, normalmente em deputados e ministros e por aí fora, de nós receber ordenados. Portanto... Agora, os fatos tiveram um corte nos salários, embora... Mas é preferível ter um corte de salários, 5, 10 ou 15%, os irlandeses tiveram 15% e mantêm-no, os irlandeses tiveram 15% de imediato e mantêm-no, e hoje estão a crescer 7%. E nós mantemos o primeiro tempo. Ou seja, mas é diferente de eu cair no desemprego. E portanto, dito isto, passamos à... O tema que eu gostava de propor aqui foi lançado à discussão pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, que diz respeito à reestruturação da dívida. Até que ponto é que o PS está disposto a reestruturar e abrir este debate da reestruturação da dívida? Bom, o que está em cima da mesa é uma proposta do Partido Comunista Português. Ou vai ser criado, ou já está criado, ou agora não consigo precisar, um grupo de trabalho, não para estudar a reestruturação da dívida, mas para estudar o problema da dívida. E portanto, todas as hipóteses podem ser colocadas em cima da mesa. De resto, o Partido Socialista, na última legislatura, apoiou e apresentou, se não me estou enganada, um projeto de resolução, no sentido de que de facto houve uma proposta no âmbito da Comissão de Orçamento, agora confesso que não sei, mas sei que se discutiu esta possibilidade do Parlamento criar um grupo de trabalho que pudesse discutir a dívida e todas as soluções em cima da mesa, ou fazer-se uma conferência, mas eu sei que discutimos esta... Foi uma conferência, que era uma decisão que fizemos uma conferência. Era uma conferência, exatamente. Peço desculpa que já foi há algum tempo, mas era para discutir, no fundo, e que fosse o Parlamento com todos os partidos envolvidos, em que cada um apresentaria as suas razões, trazendo pessoas também de fora, fora do Parlamento, fora do país, e consideramos que esse é um debate necessário, não apenas para Portugal, mas no próprio contexto da Europa. E portanto é para esse debate, é para esse debate que nós estamos disponíveis e que achamos que se deve fazer. Neste contexto, e tendo em conta que temos as agências de rating a olhar especialmente com uma atenção redobrada para nós, é um debate que se poderia evitar para já? Não, o debate pode e deve ser feito. Agora, aliás, é um problema estrutural, é um problema que se não houver inflação, nós vamos ter muita dificuldade em conseguir ultrapassar o constrangimento da dívida. Sei que eu fico muito assustado cada vez que se aumenta a dívida, digamos assim. Agora, o debate existe, e em contar um contexto que seja de âmbito europeu, como a história diz, e de qual o que eu ouvi ainda hoje ou ontem, o ministro de Junto de Cabrita, não é? Foi hoje o Eduardo Cabrita. O Eduardo Cabrita referiu isso. Estou completamente de acordo. É um debate sério que merece ser feito, porque as consequências são sempre difusas, quando são feitas de uma forma unilateral. Portanto, partilho completamente a opinião de que foi dito. Doutora Rodrigues, algo a apresentar sobre esta questão da dívida? Uma questão fundamental. Primeiro é preciso definir o que é que estamos a falar de reestruturação da dívida. O que é que nós entendemos com a reestruturação? Exatamente. Porque reestruturação da dívida tem havido. Houve, e foi já reconhecido, ainda esta semana se voltou a falar disso, há dois anos atrás, ainda no tempo do ministro Vítor Gaspar, houve uma alteração de discussão de prazos de pagamento de dívida. Portanto, é importante que fixemos que reestruturação de dívida, ainda hoje, aliás, o Instituto de Gestão de Crédito Público recomprou um milhão de euros de dívida. Portanto, houve aqui a alteração, e há a alteração sistemática da dívida. Se estamos a falar única e exclusivamente, como chegou-se a ser posta no passado, por parte até do Partido Socialista, que era mais tempo e mais dinheiro, recordamos isto desta forma, que era prolongar o pagamento, diminuir taxas de juros, e portanto levar isto, levar no tempo, é uma situação. É o que está a ser feito. Precisamente por isso. Não é feito de uma forma unilatera. É necessário dizermos o que é que queremos dizer quando estamos a falar de reestruturar a dívida, porque essa está a ser feita. Agora, a lógica de alguns partidos, quando colocam esta questão em cima da mesa, nomeadamente o Partido Comunista Português, como sempre a colocou, aliás, e o Partido Socialista também não concordava com ela, era o perdão da dívida. E essa é uma questão diferente, e com essa é que nós não concordamos. Porque nós aí sempre assumimos, e julgo que o Partido Socialista também sempre assumiu, honrar os seus compromissos em termos de dívida. Agora, o que o Partido Comunista fez, e é isto que se percebe algum embaraço nesta discussão que pode haver à esquerda, que é em que ponto é que vai ser esta reestruturação de dívida. É deixar de pagar, ou é ampliar os prazos de pagamento, que devem ser de 40, de 50 anos, e passam para 50, 60, 70 anos. Mas justamente a gente tem sido alterada. Mesmo as taxas de juros, e, aliás, o Vítor Gaspar, a discussão e a reestruturação do tempo do Vítor Gaspar foi exatamente essa, baixar. Agora, se nós começarmos a fazer, ao contrário daquilo que o Governo anterior quis fazer, que era reembolsar parte da dívida ou FMI, que diminuiria de forma significativa os juros que tínhamos de fazer, e isso é destruturaçar a dívida. Em um momento em que tínhamos taxas de juros de 2,6. Neste momento já não diminuiu. Muito bem, mas diminuiria naquela altura as taxas de juros e o valor que pagamos em juros, que é neste momento a grande geração que temos, e que olharam o orçamento de Estado, quase 50%. O nosso tempo está mesmo, desculpa, interrompê-lo, mas o nosso tempo está quase a chegar ao fim, e eu ainda queria discutir um tema convosco, que é a questão do novo banco. Como é que é possível? Nós agora estamos perante a possibilidade de se vir a solucionar ou assim encontrar uma solução para os lesados do BES, um pouco porque o Primeiro-Ministro forçou e colocou o tema na praça pública. Como é que lhe parece possível encontrar uma solução tendo em conta que o perímetro do novo banco já está fechado, e portanto estamos perante o quê? Uma solução que obrigatoriamente vai ter que recair e honorar o bolso dos contribuintes? Bom, eu julgo que o Primeiro-Ministro, na peça que passou ainda há bocadinho, disse o essencial sobre esse assunto, que é dar tempo ao tempo, com o objetivo e o propósito de encontrarmos a melhor solução possível que defenda melhor os interesses que estão em causa. E portanto, eu julgo que é exatamente isso que o Governo tem como objetivo e que deve ser o objetivo a salvaguardar neste processo. Mas e considera que será essencial resolver o problema dos lesados do BES para conseguir ainda vender o novo banco? Bom, eu julgo que o problema dos lesados do BES tem obviamente que ter uma solução, tem que ser encontrada uma solução, tem que ser atendido e não pode ser empurrado com a barriga, como tem acontecido até aqui. Portanto, se a intervenção do Sr. Primeiro-Ministro que foi criticada por alguns teve como efeito o acelerar a forma como este problema é encarado pelo Banco de Portugal, acho que valeu a pena ter feito essa intervenção. E nesse processo, obviamente, que volta a repetir e acho que é isso que se deve dizer neste momento. Acho que é dar tempo ao tempo e encontrar-se a melhor solução possível. Acho que dizer mais do que isto neste momento é riscado. Uma eventual nacionalização, como sugere o PCP, parece-lhe uma possível... E o doutor Vitor Mento. E o doutor Vitor Mento, é verdade. Tendem em conta os custos que este banco já teve para os contribuintes portugueses. Eu não tenho toda a informação disponível. Nenhum de nós. Mas penso que será muito complicado. Primeiro, em termos geopolíticos ou estratégicos, é interessante perceber que nós estamos a ficar com a banca propriedade dos espanhóis. Digamos, não fomos aos chineses, mas fomos aos espanhóis. Isso não é bom para Portugal. Por outro lado, o sistema financeiro hoje está completamente diferente. Já não faz sentido ter muitos bancos. Ou seja, ter dois bancos públicos, não sei até que ponto é que será interessante. Terceiro, acho que vale a pena tornar a caixa de depósitos como um banco competitivo. Por exemplo, o Instituto da Função Pública, que o banco tem, o banco não pode contratar, o banco não pode aumentar salários, o banco está a perder as pessoas jovens todas para o Banco de Portugal e afim. Ou seja, está a ficar um banco pesado num setor altamente concorrencial. E por outro lado, a pergunta é se faz sentido, mais uma vez, estar a usar capital, que é o recurso mais escasso, a reforçar rácios que o novo banco naturalmente necessitará. Finalmente, eu penso que o modelo do Lloyds é um modelo que deve ser pensado, ou considerado, que é, em fases diferentes, ir abrindo o capital do banco até, na atualidade, ele ficar, se for a melhor opção, ficar no mercado. Agora, tem que ser pensado, tem que ser pensado rapidamente, porque o sistema financeiro é importante, e aí convém que haja um acordo de regime. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, eu peço desculpa, já não consigo ir assim, o Enfoco fica por aqui, fique connosco.